Meu nome é Leonardo, sou engenheiro de produção e a grande contribuição da Voito para a minha trajetória profissional foi permitir enxergar o Lean Six Sigma, muito mais do que uma ferramenta de eliminação de desperdícios, de redução de variabilidade, me permitiu enxergar o Lean Six Sigma como um propósito, exatamente um propósito de gerar valor na vida das pessoas, de gerar valor na sociedade, de gerar valor na própria empresa e nas empresas onde ela pode se aplicar. Essa foi a grande contribuição da Voito, da minha trajetória profissional. Um abraço.